Alô você! Artista de plantão! Lápis, pincel, papel e borracha na mão! Está na hora do Bora Fazer Arte! Vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Heitor Duarte, do Heitor Quadrinhos Estúdio de Artes. Aqui nesse canal você encontra dicas para resolver questões relacionadas a desenho, pintura e algumas técnicas desse nosso universo artístico. Então, se você é novo por aqui, não esquece de deixar aquele like, curtir, compartilhar, dar um clique aí no sininho para receber as novidades aqui no nosso canal através das notificações. Então, preparem-se e Bora Fazer Arte! Esse maiorzinho aqui. Já muda bastante de figura. Vou até começar pelo nariz. Trazendo esse desenho, prontinho de 14, dá um salto em cardíaco. Falando em grande... Tá bem assim, né? Vamos dar um sininho ali nesse olho. Trabalhar. Mais de perto, o senhor já está bem escondido pela rotação aqui. No rosto, né? Na cabeça. A cabeça borracha. Vamos dar um bangingante. 4, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 9, 12, and 5, 6, 7, 11, 12, and 13, 12, and 13, 13. Mais espaços, bastante ângulo, né, a cabeça mais, menos testa, cabelo, mexe na cabeça, não assuste. A bracelha mais espessa, na boca até com uma dúvida aqui de expressão. Por vir, a abelha crescendo, a passar da arte... Eu preciso pesquisar um corte mais de mocinha, assim e tal, deixar ele mais curto aqui, o pescoço bem mais forte, mas mostrando mais o pescoço e tal, o pescoço bem mais forte, 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 você não tem esse recurso que nada impede, você está trabalhando lápis, papel e borracha na mão, né? Eu quis fazer com essa ferramenta aqui, não com nada, mas com os outros vídeos, né? Eu vou fazer outros vídeos daquele formato, esse aqui está sendo mais um experimento, capturando tela e tal, para vez ou outra trazer um modo de mostrar como um desenho mais limpo, né? Porque assim a mão fica na frente. Então assim fica com um visual mais livre para quem está assistindo e acompanhando melhor o trabalho. Eu vou fazer aqui um acessório, não sei. Ah, essa bola aqui que dá a mão aqui. Ah, esses homens. Os sapatinhos. Os tênis. Os sapatos. Os sapatinhos. Os sapatinhos. É isso aí, galera. Pelo menos, na fase inicial, um vídeo que serve como teste para a gente aqui, que está tentando mudar um pouco o jeito de apresentar os vídeos aqui no nosso canal. E fica aí para vocês, vamos diminuir toda a imagem, se vocês enxergarem ela toda, todas as fases do nosso personagem. Olha só como ficou, legal, né? Vamos aumentar um pouquinho aqui, a gente dá para abrir, e vocês enxergarem da melhor maneira possível aí. Mais ou menos, quase um aninho, três aninhos, seis vezes pertinho, dez virando um mocinho e aqui um rapazote. Até o próximo vídeo, guardo vocês. Tchau, tchau.